Olá pessoal, meu nome é Caio, eu sou da Rock Farias Imobiliária e vou apresentar mais este apartamento para você. Vamos lá? Esse apartamento é de três dormitórios. Ali tem um espelho tanto no corredor quanto nessa parede. O piso aqui está no laminado, num tom de madeira um pouco mais escuro. Aqui a sala. Esse apartamento é num térreo, fica num condomínio aqui na região do Jaguaré. Ali de frente para a garagem tem essa parte verde aí. Aqui é o trono da sala. Aqui na cozinha, esses armários são novos. Aqui está um tom de madeira, contrastando com o branco, bem bacana. Essa parte de baixo do gabinete também. Recém trocado aqui. Não tem tanto desse lado quanto do outro. Aqui é a área de serviço. O model também de cima no mesmo acabamento. E aqui é a parte da janela. Para o parquinho. Outro ângulo aqui da cozinha. Ficou bem legal esse contraste na madeira com o branco. Indo aqui para o banheiro. Já com o seu supermercado. Já com esse gabinete e-box. Um dos dormitórios. São três dormitórios que eu não comentei. Já com o armário planejado aqui. Nessa quarenta toda. Esse espaço do quarto. Vamos aqui para o segundo dormitório. Aqui também conta com o ventilador de teto e o armário planejado. E o terceiro dormitório também com armários. Aqui também conta com o ventilador de teto e o armário planejado. Bom pessoal. Esse foi mais um imóvel que tive o prazer em apresentar para vocês. Qualquer dúvida. Os links vão estar na descrição. Será um prazer em atendê-los. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.